Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês uma cena impressionante de um cidadão aí, né? Um CAC que efetuou disparos aí num clube, né? Num clube de tiro, lá num alvo metálico, num plate, né? E aconteceu uma cena impressionante, né? Houve um ricochete e o cidadão aí, infelizmente, não resistiu e veio a óbito, né, pessoal? Então, eu tô gravando esse vídeo porque muitos colegas são CAC, são atiradores esportivos, né? Já treinaram comigo em alguns clubes de tiro aí e fica aqui o alerta pra nós ter cuidado, tem que ter muita atenção no tipo de material, o tipo de aço que é utilizado, o ângulo desse alvo e também ali, né, se ele está fixo ou se ele está preso, pode interferir no risco aí da questão do retorno de fragmentos ou até mesmo do próprio projétil, né? Então, muito cuidado com a distância, use equipamento de produção individual, vá num local confiável, né? Onde tem instrutores, né, que são preparados e tenham condições de orientar você a fazer um treinamento, né? É uma situação lamentável, eu nunca tinha visto uma situação como essa, impressionante e pra nós ficar atento, né? Esse tipo de treinamento está sendo feito agora muito frequentemente com esse tipo de alvo, né? Com esse tipo de alvo metálico, que é bem interessante, não precisa estar lá obriando o alvo, né? Pra ver, pra pessoa poder ter certeza que acertou o alvo, né? Até em função do ruído, o barulho que dá também fica mais fácil, é mais dinâmico pra fazer o treinamento, mas muita atenção, pessoal, prestem muita atenção, atenção, tenham cuidado, dá uma olhadinha nesse vídeo aí pra vocês verem o que vocês acham e deixe um comentário aqui se vocês já atiraram nesse tipo de alvo metálico aí. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí